Boa tarde gente, aqui é Rafael Hanson e esse é o WIPA. Hoje nós vamos falar de um aplicativo que pra mim é um dos melhores aplicativos pra edição de pele que existe na Play Store e você vai poder fazer isso diretamente do seu celular. Gente, são 12 ou 13 minutos que você vai ter que ficar com esse vídeo, mas eu te proponho um desafio, deixa o teu like e se inscreve agora que no final desse vídeo você vai ver como valeu a pena, tá bom? E se você não viu ainda o meu vídeo sobre edição de fotos de viagem e presets, volta ali na playlist que tem um vídeo especial de edição de imagens incríveis pelo aplicativo Snapseed e hoje nós vamos editar pelo Airbrush, um aplicativo muito bacana. Vem com a gente! Então galera, vamos lá ao nosso tutorial de como fazer edição de pele. Bom, primeiramente eu gostaria que vocês fizessem o download do aplicativo, então nós vamos na Play Store e vamos procurar por esse aplicativo aqui, Airbrush, certo? Baixou o aplicativo, vamos abri-lo. Então, aqui eu tenho duas opções. Ou eu posso criar uma imagem, eu posso clicar aqui em câmera, vocês podem ver aqui no canto superior e posso pegar uma imagem que eu já tenho, tá? Se você vai tirar uma foto bem iluminada e que você acha que serve para fazer essa edição, na hora você pode já tirar essa foto e já fazer a edição. Senão você pode pegar uma foto da sua galeria mesmo, que esteja em uma boa definição, tá? Lembrando que essa edição é muito eficiente para fotos maiores, onde você está uma foto com o rosto aproximado, certo? Bom, então assim, para fazer essa demonstração para vocês, eu vou clicar aqui em imagem de modelo, eu vou pegar essa primeira modelo aqui e a gente vai fazer o nosso tutorial completo. Nós temos aqui uns 9 ou 10 passos para seguir, certo? Eu vou tentar ser o mais rápido possível para esse vídeo não ficar tão grande. Bom, passo número 1, notem que aqui eu tenho alguns parâmetros e aqui eu tenho um conjunto, tá? Embelezar, ferramentas e aqui eu tenho mais uns sub-itens e aqui eu tenho maquiagem. Nós vamos trabalhar a maioria desses itens em separado, certo? Bom, primeiro parâmetro então, eu tenho a opção de clicar em mágica, tá? Leve em consideração o que ele vai fazer agora. Olha só, antes e depois. Ele fez uma leve, um leve aprimoramento já no rosto, tá? Então o que a gente pode fazer? Nós podemos partir dessa primeira configuração, então eu vou dar um ok, certo? Mas se você quiser, você pode fazer todas as configurações manuais. Segundo parâmetro. Então, vamos lá. Primeiro, clique em mágica e dê ok. Gostei das alterações que o programa fez. Agora eu vou em leve. Leve, o que ele vai fazer? Eu vou poder selecionar algumas áreas do rosto que eu quero que ele desfoque um pouquinho. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou clicar aqui no leve, que já está selecionado, e vou pegar e ajustar o cursor para o menor possível. Tá? Agora eu vou dar... Agora eu vou pegar com o meu cursor e vou arrastar na pele dela. No caso, na sua pele, você vai dar uma leve desfocada. Vai deixar a pele um pouquinho mais macia, olha só. Legal, né? Cuida para não colocar nas linhas de expressão. Se você achar que o cursor está grande demais, dá um zoom e ele vai se adaptando ao rosto. Tá? Uma adição rapidinha. Sem modificar muito, ok? Aqui a gente já dá uma boa melhorada na pele. Vou dar um zoom aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui no pescoço. Eu acho que está... Tem umas linhas de expressão aqui que não estão tão legais assim. Então, assim, vamos ver as modificações que a gente fez com apenas dois passos. Olha só. Temos aqui um antes ou depois. Eu vou dar um zoom. Olha só. Melhoramos um pouco, né? Ok. Se eu quiser usar o forte, ele vai embaçar um pouco mais. Então, não usem esse forte. Tá? Para a foto de vocês não ficar tão porcelana, tão embaçada. Lembre que esse efeito de porcelana não é uma coisa legal, tá? Dá um ar assim de que a foto não é profissional, de que a foto não está bonita mesmo. Prefiram fazer esse processo manual que vai ficar uma foto bem mais natural e editada ao mesmo tempo. Então, agora eu vou dar um ok. Vamos para o nosso terceiro parâmetro, que é manchas. Em manchas, eu vou escolher o ponto em que eu quero tirar uma mancha. Por exemplo, eu vou dar um zoom aqui. E eu vou clicar nessa pintinha aqui. Clicando nela, ela vai sumir na hora. Olha só. Certo? Então, eu vou... O cursor já está pequeno. E agora eu vou clicar em várias partes onde tem manchinhas e eu vou tirando. Se você sentir a necessidade, pode dar um zoom. Que ele vai ficar melhor ainda para fazermos a edição. Lembrando que eu estou usando o mouse e estou usando o touch também. Mas vocês podem usar só o... Só o dedo para fazer o touch. E está tudo certo. Não tem problema nenhum. Lembrando que quem quiser usar o mouse tem que comprar um cabo OTG e colocar no celular. Que dá para usar o mouse no celular. Fica bem bacana também para fazer esse tipo de edição. Então, tirei algumas manchinhas que tinha na pele. Ok. Vamos para um antes ou depois. Já temos uma certa modificação. Se você achar necessidade, pode pintar mais um pouquinho. Pode tirar mais algumas manchinhas. Vou dar um ok. Vamos para o nosso próximo passo, que é clarear os dentes. Eu vou colocar aqui no menor pincel possível. E vou arrastar somente nessa parte branca aqui. Vamos para um antes ou depois. Ficou bacana, né? Dou um ok. E agora o nosso próximo passo, vamos para tamanho. Tamanho é legal. Porque você pode colocar essa área de seleção aqui, por exemplo, no nariz. Arrastando para a esquerda, você vai diminuir. Arrastando para a direita, você vai aumentar. Então, vamos diminuir um pouquinho a nariz dela. Ok. Antes ou depois, diminuiu pouca coisa. Você pode também aumentar esse cursor. E adaptar ele onde você quiser. Coloca nos olhos. Diminui os olhos e aumenta os olhos. Não vou mexer. Vou colocar um pouquinho aqui no centro do nariz dela. Para diminuir um pouquinho ali. Para diminuir um pouquinho, eu vou afinar. Ok. Perfeito. Nosso próximo parâmetro agora é modelar. Modelar é bacana. Você vai clicar em um ponto e vai arrastar. Observa bem. Aqui eu estou diminuindo um pouquinho o maxilar. A bochecha aqui. Vou também diminuir um pouquinho o nariz aqui. Posso levantar os olhos. Baixar os olhos. Como eu quiser. Então, eu vou clicar em um ponto. E vou escolher para onde eu quero arrastar. Onde eu quero arrastar. Então, eu vou colocar aqui. Diminuir um pouquinho mais ainda. Bacana, né? Vamos para o antes ou depois. E ele tem as duas opções. Forte ou leve. Ozinho leve. Que fica mais interessante. Nosso próximo parâmetro, então. É alongar. Lembrando que essas edições aqui que tem esse ícone azul. Não podem ser feitas. Porque é a versão paga do programa. Vamos para alongar, então. Alongar. O que ficar nessa área. Ele vai alongar ou vai contrair. Certo? Então, vamos lá. Vamos para a testa. Eu posso contrair. Ou posso alongar. E eu não vou mudar nada da testa dela. Então, eu vou dar um X. Nosso próximo parâmetro. Ok. De embelezar. É o que eu gostaria de fazer. Quem sabe um retoque no final. Sempre. Acaba ficando um pouquinho aqui. Para a gente fazer aqui nesse desfoque. Então, eu vou pegar e vou desfocar um pouquinho aqui. Vou dar mais um. Mais um tapinho aqui. Embaixo no pescoço também. Ficou legal. Agora eu dou um OK. Vamos para o próximo ferramentas. E eu vou escolher o realçar. E dentro do realçar, eu tenho várias opções. Você pode aumentar o contraste, você pode aprimorar, colocar saturação. Realças. Eu não vou entrar nesses detalhes agora. Certo? Aqui, eu vou em granular. Lembra que a gente acabou deixando a pele dela um pouquinho lisa. Só que agora a gente vai colocar um pouquinho de grão. Vamos colocar 15 de grão. Para deixar aquela pele com um pouquinho mais de textura. Vai ficar... Vai dar um toque mais natural. Concordam? Olha só. Mudou pouca coisa, mas mudou. Se eu colocar mais, ele vai ficar mais granulado. Fica bonito. Fica interessante. Mas, não adiantou a gente tirar tanto dos detalhes e agora colocar de novo. Então, vamos colocar aqui, então, 17. Para mim, ficou bacana. Vai depender. Mas, coloque mais ou menos nesses padrões. Vamos para o próximo prisma. Prisma, ele dá um efeito bem legal. Olha nas bordas. Olha no pescoço. No cabelo, ele deu um efeito interessante. Se quiser deixar, tanto faz. Ferramentas, então. Para mim, está ok. E agora vamos para o penúltimo parâmetro, que é maquiagem. Aqui tem vários tipos de maquiagem. Você pode ver. Tem alguns tipos que são pagos, outros gratuitos. Logicamente, nesse perfil que vamos criar, a gente vai num tipo que não seja pago. Tá? Eu optei por colocar o clean. Que fica bem natural, bem levezinho, bem tranquilo. A gente pode aumentar, diminuir a maquiagem. Eu vou colocar 30... 44% aqui. Antes ou depois, já deu um toquezinho, né? Meninas que gostam de maquiagem. Vou dar um ok. Agora sim, o último parâmetro e não menos importante, que é o filtro. Aqui nós vamos colocar um perfil de cor para a nossa foto. Se você ainda não quer deixar o que estava antes. Nesse tutorial, vamos escolher o modern. E vamos aqui até... Bliss. Tá? Aqui eu vou escolher o quanto eu quero a intensidade desse filtro. Certo? Eu vou deixar aqui, olha, em 70%. Notem que ficou uma cor alaranjadinha, mas é um perfil que me agrada bastante. Olha só, antes ou depois. Deu um pouquinho mais de charme a foto. Não sei se vocês concordam comigo. E aqui eu dou um ok. E a foto já está pronta. Se você ainda quiser, você pode voltar nos parâmetros aqui e ver o que você pode fazer. Você achou que tem uma manchinha aqui, por exemplo? Vamos aqui em leve. E vamos ajustar aqui o pincel. Dar um zoom aqui e vamos pintar um pouquinho aqui. Vamos tentar resolver esse problema aqui. Tá? Enfim. Como você quiser. Dá um ok. Tira o zoom. E está feita a foto. A foto pronta. Nós vamos clicar nesse botão azul. E vamos salvar. A foto automaticamente já vai para a sua galeria. E você ainda pode compartilhar nas redes sociais. Certo? Então, vamos clicar aqui na galeria. E logo teremos a nossa foto aqui na câmera mesmo. Olha aqui. Aqui está uma foto que eu fiz antes. Aqui eu acabei deixando ela um pouquinho diferente. Mas ficou o meu perfil. Então, gente. A foto ficou perfeita. A foto ficou bem editada. Ficou natural. Ficou perfeita, mas ficou natural. Não sei se vocês conseguem entender essa diferença. Se a gente colocar em comparação aquelas fotos que a gente tira com aquela câmera que embaça a pele, fica muito ruim. Gente, não postem tantas fotos assim. Editem talvez com mais tempo e fica mais natural. Fica mais bonito. Então, galera. Esse foi o vídeo como fazer edição de pele pelo celular rapidinho. E aí, valeu a pena ou não? Me conta o que você achou. E se você tem alguma dúvida sobre algum parâmetro que a gente fez hoje nesse aplicativo, deixa o seu comentário aí. Eu quero te responder. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, deixa o teu like aí. Esse canal tá crescendo e a gente vai divulgar muitas dicas e informações sobre edição de imagens e viagens. Valeu, galera. Toda semana teremos vídeos. Até a próxima.